Porque agora nós vamos falar da Bia Rodrigues, a mulher de Sorocaba, que ela foi para um culto, um evento religioso e falou que o Sorocaba a traiu durante a gravidez, durante um período que ela estava doente e antes, claro, dela ter o bebê. Ou seja, foi um soco no estômago dos fãs do Sorocaba. E aí se estabeleceu a polêmica, porque ela disse que perdoou o Sorocaba. Quem perdoa, não é? Encerra o assunto. Como é que você perdoa e vai para um culto, para qualquer lugar que fosse, público, e conta essa história? Sabendo que o Sorocaba é pessoa pública, sabendo que ele está numa dupla, que é um sucesso no Brasil inteiro. E sabendo que isso, com certeza, de uma maneira ou de outra, iria afetar a imagem dele como cantor, como marido, como pai, ia afetar e fazer um estrago danado. Porque a gente já estava vendo aí aquela história do marido, da cantora com câncer, ele traindo dentro da própria casa, com a assistente dela. E foi um negócio arrasador, porque é cruel, é desumano. Aí você fica sabendo de um cantor do porte do Sorocaba, que trai a esposa grávida, ainda doente, e que realmente ela se sentiu absolutamente sozinha. Isso, gente, eu fiquei me questionando. Eu falei, porque se você perdoa, às vezes a gente não esquece, mas a gente deixa de lado, guarda numa gaveta e toca a vida, porque acha que vale mais a pena, que o saldo é positivo, que vale mais a pena tentar continuar. Muita gente não consegue continuar e aí está tudo acabado. Muita gente vai em frente. Então, a partir do momento que decide ir em frente, que está mesmo indo em frente, esse assunto morreu. Mas não, para ela, eu acho que esse perdão não funcionou. Ela pode ter tido uma vontade imensa de perdoar, mas ela não conseguiu, porque isso parece mais uma vingança. É uma exposição que, de sã consciência, ela sabe que ia prejudicar a imagem do marido. Então, para que fazer isso? E me parece um tempão depois dessa história. Então, acho bastante discutível essa atitude. Não que ela não tenha sido traída, não que ela não tenha sofrido muito com essa história, tido solidão. Os piores momentos da vida dela, eu posso acreditar nisso. Que mulher que não vai acreditar nesse tipo de sofrimento? Muitas, a maior parte conhece de perto esse tipo de coisa de traição. Agora, se ela resolveu que o caminho do perdão seguisse até o fim, porque, além de tudo, agora é prejudicar a imagem do pai. É para os filhos, isso fica também. Enfim, realmente, eu não acho que o caminho do perdão foi encontrado, que uma declaração dessa é por amor. Eu acho que ela, no trauma que parece que ainda vive dentro dela, ela está enxergando as coisas de uma maneira meio distorcida aí dentro dela. O que ela chama de amor, por amor, novo caminho, perdão. Não é isso que transpareceu nesse depoimento, não. Transpareceu a dor, o sofrimento, tudo que realmente ela viveu e que ainda mora dentro dela. Mas a necessidade de falar isso não é por amor. Aí não dá para convencer realmente, né? Sim. Se ela tivesse feito bastante terapia, não tinha levado isso para uma forma pública. Sim. Então, eu concordo. Eu acho que se foi dado perdão, você não tem que, anos depois, colocar ele na fogueira. Sim. E eu também não gosto dessa história, desse desabafo, ser feito num ambiente religioso também. Porque eu acho que você, de uma certa maneira, acaba dentro de uma religião incentivando outras mulheres a perdoar a traição. Sem perdoar. Achando que isso pode ter um alicerce com Deus. Perdoar a traição para manter família. Eu acho que trair ou é safado, tem que chutar. Eu não concordo, mas cada caso tem seu caso. Eu acho que é um alicerce com Deus.